Está filmando 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 ele vai fazer a curva e troca de mão na hora que eu trocar aqui vai crescer na hora que eu virar aqui vai fazer trocando de mão e ele fica bem perto dos outros de macho, de macho o bicho pega o único fato de que ele morder um cara foi porque estava perto do outro macho está bom André? está bom